Então, a cada seu CPL é uma oportunidade constantemente de repetir Roma, agora o seu conteúdo, o seu anúncio, a sua página de captura ou de inscrição para o seu lançamento. Até que você fica quase mais conhecido pela sua promessa do que pelo seu próprio nome. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência 747 da manhã. Eu tenho um curso de aromaterapia, sou especialista e tenho uma agência também que lança junto comigo. Somos parceiros, certo? E a minha pergunta é sobre provas. Em que sentido? Em que sentido? A minha Roma é, eu ajudo você a se tornar um aromaterapista profissional de credibilidade e confiança. Puxa, Maria. Credibilidade e confiança. Tá ruim pra caramba. Aroma? Ninguém quer se tornar aromaterapeuta, não. As pessoas querem o que a aromaterapia traz. Se é pra um público profissional, eu aconselho você a ser mais específico. O público sabe bem, porque a gente vive um problema na aromaterapia. É, qualquer. O problema é o seguinte. A aromaterapia, né? O uso de óleos essenciais, pra quem não conhece o que é aromaterapia, né? São o uso de óleos essenciais que são substâncias químicas. São chamadas de terpenos. São as menores moléculas que as plantas podem produzir e elas têm uma grande afinidade biológica com os animais também. Porque as plantas e os animais têm uma grande relação. Cada planta produz suas substâncias. E aí, a depender do perfil químico de cada planta, a gente pode transpor os efeitos das substâncias pra terapias mesmo. Mata vírus, bactérias, fungos, enfim. Em anti-inflamatórios, etc. Qual o problema que a gente vive? Qual é o problema? Uma grande popularização da aromaterapia. Muito rápida. Muito rápida, por vários motivos. Muita gente procurando saúde natural. Tem empresas de marketing multinível impulsionando muito o consumo, o desejo pela aromaterapia. Porém, o conhecimento sobre o uso dos óleos essenciais não consegue acompanhar na mesma velocidade. Então, a gente fica com um gap. Muitas pessoas têm dores essenciais em casa ou querendo ser profissionais ou querendo apenas usar em casa, mas com um buraco gigantesco de conhecimento pra conseguir fazer o uso adequado. Muita gente tem lavanda e não consegue dormir. Entende? Tem muitas pessoas que têm a promessa da solução natural na mão, mas não conseguem usar. E muitas das outras pessoas que orientam essas pessoas, que geralmente são vendedoras, também não conseguiram acompanhar porque entraram mais pelo negócio do que pela profissionalização em si ou pelo transformar isso numa profissão em si. Enfim, gera um gap de informação em que elas usam muitas receitas prontas ao invés de protocolos personalizados porque a pessoa precisa. E por isso não consegue chegar onde gostaria. Não consegue ter o resultado que gostaria. Por isso que quando eu digo assim, na aroma... Quando você vai transformar a pessoa numa aromaterapeuta, o que você quer dizer nisso? Ela vai conseguir fazer protocolos personalizados pra pessoa. Ela vai conseguir fazer uma leitura do que a pessoa precisa, do que a pessoa não precisa, do que a pessoa não pode usar, porque, por exemplo, mulher grávida não pode usar qualquer coisa, criança não pode usar qualquer coisa, né? Tem que ter um certo conhecimento sobre isso. Então, ela passa muita credibilidade quando ela é profissional e ela passa muita confiança. Realmente, isso é um... Ah, que legal! E quando ela passa os protocolos, faz os protocolos específicos, inclusive, pra grávidas e não grávidas, né? Mediante o que ela pode, não. E ela passa confiança, o que vai acontecer? O que acontece é que é o seguinte... Tá, vou contextualizar. O que é que acontece? Diante desse panorama em que existe um gap de informação, as vendedoras, muitas vezes, têm essa informação rasa e assessoram gratuitamente as pessoas que compram. Gratuitamente, a palavra é essa. Gratuitamente. Ela assessora gratuitamente. Ah, não, pera, só um pouquinho. Antes de você me dar esse contexto, que é um contexto importante, só me diz o que vai acontecer. Vai direto ao ponto. Certo. O que vai acontecer é... Ela tem protocolos, ela sabe fazer... Ela consegue marcar... Protocolos individuais. E ela tem um conhecimento mais profundo da aromaterapia. O que acontece com essa mulher? Ou com esse homem? Essa mulher, ela geralmente se transforma em uma pessoa que busca entender a pessoa... Ajudar a outra pessoa. Ela já busca isso, mas ela agora monta protocolos personalizados. Ela consegue cobrar consultas. Resumidamente, assim. É um resultado que é... Ela consegue cobrar consultas. Isso. Ela consegue cobrar consultas. Ela monta clínica. Montam clínicas, montam consultório. Montam clínicas. E quando ela monta clínica e consegue cobrar consultas, o que acontece? Geralmente, também, elas começam a encontrar um caminho para uma profissão que, para elas, faz mais sentido. Ah! Então, uma profissão. Uma profissão. Então, você está, de alguma forma ou de outra, indiretamente, quando você forma uma aromaterapeuta, você dá uma nova... Profissão. Profissão. E aí, você quer que as pessoas considerem essa nova... Uma nova profissão. Eu sou o único especialista do mercado que fala em transformar isso em uma profissão. Isso é uma sacada, assim, que a gente teve. Ser um especialista que transforma uma opção. Então, tá bom. Quando uma pessoa considera uma opção, uma das coisas que ela considera é a área de trabalho. Essa é a primeira coisa. Ah, o engenheiro gosta de exábitos. Uma pessoa que gosta de literatura não vai fazer engenharia, não vai se tornar um engenheiro, né? Uhum. E uma pessoa que gosta de biologia ou de saúde vai tender a escolher uma profissão relacionada. Tanto na enfermagem, na fisioterapia, na medicina. Então, uma das coisas que as pessoas consideram na área de profissão é a aptidão. Então, a aptidão, ela gosta da parada. Né? É. Então, tá comigo ainda? Tô acompanhando. Tá. Então, tá bom. Além da aptidão, o que a pessoa mais considera quando ela escolhe a profissão? É. Tem a aptidão e eu acho que também tem uma afinidade. Ah, isso tá na aptidão. Tá na aptidão. Eu falei aptidão, que fala pra você só ter mais talento, mas eu quis dizer com afinidade. Perdão. A palavra era afinidade. Ah, então tá. Então, a afinidade, além da afinidade e aptidão, o que você acha que a pessoa considera na hora de escolher uma profissão? Rapaz, com certeza ela considera se é possível ter sucesso com isso, né? É. E o que significa isso? De uma maneira mais direta, menos indireta. Risco, né? Gera uma objeção na hora pra ela. Será que é pra mim? Será que isso dá pra mim? Será que eu consigo? Isso é aptidão, afinidade. É, né? Descapacidade. Não é exatamente, mas tá mais naquele lado. Mas além dessa parada, o que que ela considera? O que que ela considera? Nossa, é tão óbvio que não passa a ser não óbvio, né? Tudo que tá tão na cara, parece que não tá na cara. Dinheiro. Tá tão na cara que não na cara. Então, ela considera o retorno financeiro, porque ela precisa pagar boleto. Certo. Você tá prometendo só uma parte. Certo. E você tá se esquivando. A palavra é errada. Esquevar é errada. Porque parece que você tá fazendo. Você está se abstendo da segunda parte. Abstendo. Você tá deixando de falar da segunda parte. Só que, por mais que você não... É mais cômodo falar só da primeira. É menos arriscado pra você. E é mais arriscado pra ela. E isso tende a ser o quê? Ela tende a pagar pouco. Mais pouco por isso. Por quê? Na natureza da escolha de uma profissão. Não fui eu que inventei isso. A gente tem afinidade. A gente considera afinidade e retorno monetário. Retorno em pagar os boletos. Cash. E quando você não fala de cash, você só tá falando da metade da coisa que a pessoa considera uma profissão. Que é isso que você tá tentando formar ela. Vender pra ela. Então, a sua pergunta era de prova. Mas a sua Roma vai ser sofrida. Você vai tá andando com o carro com o freio de mão puxado, na minha opinião. Por quê? Porque você não tá falando de uma parte fundamental que atrai pessoas a profissões. Eu não falo que é só isso. Mas é isso. Eu preciso falar disso, né? No caso de profissão, é relevante. É relevante. Nem de tudo é relevante. No artesanato, não é. Porque nem todo mundo que faz artesanato tá procurando profissão. Certo. A maioria nem tá. A maioria tá procurando uma terapia. Entendi. Então, nesse caso, você acha que o ajuste poderia ser feito apenas na Roma? Ou, por exemplo, na minha CPL? Eu, desde já, as minhas provas serem baseadas nesse valor? A Roma é a célula-tronco de toda a sua campanha, de todo o seu projeto, 6 em 7. A Roma é a célula-tronco. Tá ali que nasce. É a semente. Então, se você modifica a Roma, você tem que modificar os ramos da Roma. Para alinhar e afinar aquilo a Roma. Eu chamo de Roma. Eu falo, eu explico muito pouco. Porque eu vi uma vez que as pessoas falavam o seguinte ditado. Todas as estadas levam a Roma. Já ouviu falar isso? Já sim. Tem uma pessoa no 747 que me falou que até nem é verdade. Não é bem assim, historicamente. Mas eu falo isso porque sabedoria popular fala, cara, todos os estados levam a Roma. No Império Romano devia. É muito importante, Roma. Então, você modifica a Roma, você realinha os seus exércitos, as suas campanhas, a sua comunicação a Roma. Tal que as pessoas vão te conhecer mais. Quando você acerta de vez isso, um dos sintomas é que as pessoas sabem mais sua Roma do que seu nome. Se eu encontro pessoas na rua e elas tendem a me reconhecer, às vezes, acontece. E elas não lembram do meu nome. Às vezes, não lembro. Você é U? Às vezes, não lembra. Ela fala, é o cara do 6 em 7. Então, quando eu sei que meu 6 em 7 está mais... A pessoa lembra mais o 6 em 7, que é o meu próprio nome. Quer dizer que a minha Roma está bem alinhada. Eu tenho que repetir isso muitas vezes. Como é que a gente decora nome? Repetindo. E agora eu repito a minha Roma várias vezes. Então, a cada... Se você pede uma oportunidade constantemente de repetir Roma. Agora, o seu conteúdo, o seu anúncio. A sua página de captura ou de inscrição para o seu lançamento. Até que você fica quase mais conhecido pela sua promessa do que pelo seu próprio nome. Entendi. Sacou? Entendi. Rapaz, realmente... E você disse que é uma célula tronca. E você vê que o 6 em 7 é um... Cabe 5 letrinhas, né? Então, assim, é uma célula... Demorou uns dois anos para chegar nessa, viu? Para afinar isso, né? Eu tenho a verdade que... As pessoas têm a impressão que elas precisam descobrir Roma para começar a lançar e tal. Até porque é a célula tronca, né? Como é que eu vou lançar sem célula tronca? Mas, na verdade, não é bem assim. A gente vai fazendo e vai lapidando ela. Então, eu tenho algumas perguntas. A primeira é que, assim, a gente fez um lançamento semente. Eu e meus lançadores. A gente vendeu dois cursos. E a gente já partiu para o interno. No interno, a gente acabou não vendendo nada. Eu trabalho com maquiagem. Estava trabalhando com automaquiagem. Dando cursos de automaquiagem. Hoje, a gente decidiu mudar. A gente decidiu trabalhar com B2B. Então, o meu conteúdo hoje está sendo voltado para quem quer ser maquiadora profissional. E a minha pergunta é... Eu consigo aproveitar os seguidores que eu já tinha? E ir trabalhando neles a possibilidade de... De elas trabalharem com maquiagem, né? Até porque isso aconteceu, Érico, naturalmente com muitas das minhas alunas. Elas faziam curso comigo. E elas estavam sendo procuradas pelas amigas, pelas primas, pelas tias, para elas maquiarem elas também, né? Então, a gente decidiu mudar de nicho por isso. E até por a gente pensar ser mais fácil a venda para B2B. Queria saber se dá para aproveitar. Alguns dão, outros não. Alguns dão, outros não. Mas é uma mudança que você vai fazer de qualquer jeito. Então, você muda. Algumas vão se envolver. Não tantos, assim, quanto a gente sempre espera. Mas é quase que começar do meio que zero novamente. Assim, a gente pensou também em criar um novo Instagram. Então, tu acha que não é necessário? Ah, isso não deve ter tanta gente no seu Instagram, né? Tem quatro e sete, quatro e seiscentos. Não é uma diferença nenhuma. Pode continuar mesmo. Se fosse milhões, aí talvez. Mas eu acho que não. Tá. Outra pergunta. A gente não sabe se trabalha apenas com quem... Trabalhar na cabeça das pessoas em ter a possibilidade de ser maquiadora. E com as pessoas que já querem, já têm esse pensamento. Dá para trabalhar com essas duas pessoas? Com esses dois avatares, assim? Dá. Dá para trabalhar com os dois avatares. A aspirante e a... E isso. A aspirante e a maquiadora. Eu faço muito isso no meu. Eu trabalho com aspirante, empreendedor e empreendedor. Funciona muito bem. Isso, a gente se inspirou em ti. Porque os dois aspiram a mesma coisa. Os dois desejam a mesma coisa. Então, funciona. A mesma Roma. É possível, sim. E uma outra coisa que a gente está muito, assim, em dúvida é na Roma. Como a gente está mudando tudo, é como se a gente estivesse começando tudo do zero, né? A gente está assistindo fórmula novamente. E a Roma, que a gente acha que sempre... Desde o primeiro, desde o automaquiagem, a gente sentiu que a Roma ainda não era aquilo. E a Roma de agora, também, a gente não está bem satisfeito com isso. E a nossa Roma hoje é do zero à maquiadora profissional. E por que você não está satisfeita com isso? Porque não é tão... O meu pensamento não é tão atrativo. É. E o que seria tão atrativo? Eu acho que o que atrai mais o público é falar no valor, assim. É. E por que você não fala... E o que está te impedindo de fazer uma coisa atrativa? É que eu tenho medo de não conseguir ensinar, sabe? De não conseguir fazer com que a pessoa atinja o resultado X. É só oferecer uma garantia. Se não ensinar, você devolve o dinheiro. As garantias que tem lá no Fórmula, né? Que tem lá no Fórmula. Por exemplo. Mas se você não for ousada, você também vai receber como uma pessoa não ousada. Então, aqui vai uma pitada de ousadinha e trabalho duro. E um montão... E duas colheres de trabalho duro. No sentido que é uma coisa que maquiadora já não tem muito medo de ter. Mas eu prefiro ser mais ousado e oferecer uma garantia. Se não der certo, paciência. É por isso que tem um orçamento de semente, né? Não é tanta gente, assim, que você vai ter que oferecer a garantia pra... Mas uma promessa ousada, ela vale muito mais. Mas tem que ser uma coisa que você já faz. Já consegue ganhando. Pode ser uma ousada, uma coisa que você, pelo menos você, já faz. Sim, sim. Se não... Né? Eu sugiro ser uma pitada de ousadia e duas colheres de trabalho duro. Assim. Trabalho duro a gente já sabia. Já sabia. Imaginei. Janeiro é um bom timing pra isso, viu? Você vai lançar em janeiro? Não, a gente vai lançar em março. Ai, meu Deus. Não. Não, 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 não. Puxou isso pra janeiro. Sabe por quê? É uma época de colheita. O lançamento de janeiro tende a performar muito melhor que o de março. O mesmo lançamento. Vale a pena apertar... Vale a pena agora você cancelar o ano novo e o Natal e resolver janeiro. Principalmente em subir, né? É! Meu Deus! Agora que as pessoas estão fazendo resoluções dela. E resoluções é... Cara, eu vou mudar. Basicamente, né? Milhões de pessoas estão resoluções. Qual a resolução de ano novo delas? Milhões. E eu acho que essa onda é uma onda. Você vai ter que surfar depois delas. Esperar em março não é que é ruim, mas não é tão boa. Ah, faz anos que o meu lançamento de janeiro é melhor do ano. Mais uns... Três... Desde 2016. 18. Que eu resolvi já lançar em janeiro que eu descobri isso. Vale a pena... É melhor... É melhor um plano imperfeito executado violentamente em janeiro do que um plano perfeito executado em março. O plano imperfeito em janeiro tende a performar. Tem uma grande chance. Eu estou com muito cuidado porque eu também não sou vidente, né? Nem muito menos Deus. Para performar vai acontecer. Isso é só Nostradamus e, sei lá, Deus, talvez o filho dele. Mas, assim, depois de tudo que eu vi, vale a pena você violentamente... É um plano imperfeito executado violentamente em janeiro. Violentamente é a palavra errada. Com suor em janeiro, ele fatura mais do que um plano perfeitinho em março. Não é igual casamento que tem, que tem, que tem. Então, vale a pena você respirar fundo, cancelar o que você tem que cancelar e lançar em janeiro. Até 31, mais ou menos. Virou fevereiro. Eu estou lançando um pouquinho depois. Mas vale a pena. Janeiro é um mês de ouro. Tem isso na maquiagem? Um mês que naturalmente você consegue mais cliente? Tem. É. Tem um mês que naturalmente tem menos cliente? Tem. É. Então, não é que você vai morrer de fome nesses meses. Mas, pô, no mês que naturalmente tem mais cliente, parece que você faz menos e a coisa acontece. Não é que você trabalha menos, mas os clientes vêm. Então, sei lá, é a Páscoa para quem vende doce. É o Natal para o varejo. O varejo é uma coisa de louco. E tem uma coisa que acontece também em janeiro. O varejo gasta muito dinheiro. O varejo é... Varejo, comércio. Ele gasta muito dinheiro em dezembro para jogar o estoque dele, né? Que ele investiu em dezembro. E em janeiro ele está de ressaca. Ressaca é, meu... O pessoal já comprou. Vai comprar brisinha de Natal em janeiro de novo? Não é época, né? Perdeu. O carrinho deles fecha. Então, eles tiram um pouco o pé do acelerador em janeiro. Então, os anúncios começam a ficar mais baratos. Só que janeiro é exatamente a época que as pessoas querem mudar de vida. Assim, resoluções, né? Minha pergunta é sobre Roma, Érico. Na verdade, eu fiz a minha Roma e gostaria só que você refletisse comigo sobre ela. Não sei se ela está tão boa. Já faz um tempo que eu assisto você por aqui e segui as suas recomendações. Pode me perguntar. Então, é o seguinte, ó. A minha Roma é... Eu ajudo pessoas a usarem o seu celular de forma descomplicada para nunca mais dependerem de ninguém. em apenas dois meses. Aí, eu gostaria de saber se essa Roma... Para você, eu sei que não é o seu nicho, mas o que você acha dessa Roma? Ah, eu já vi algumas pessoas ficarem em faixa preta ensinando pessoas mais idosas a mexer no iPhone. Eu não sei. Não é meu público, mas eu ver isso e conhecer a pessoa que fez isso me dá uma certa esperança que tem gente que quer mexer no celular. Até aí é até onde eu sei. Eu desconheço o público mais dificultado. Eu tenho mais... Eu tenho menos contato com esse público que tem essa dificuldade. O que você esperava que eu dissesse? Eu esperava que talvez você poderia me trazer uma... Eu só teria duas possibilidades. A primeira era talvez confirmar o caso de que talvez não seria o seu nicho e aí ficaria por isso mesmo. Ou talvez você iria me trazer algo que eu não tinha pensado, sabe? Porque tem muito dessa. Tem muita gente conversar com outras pessoas e talvez elas te darem uma luz e você pensou, putz, verdade, isso eu não tinha pensado. E você quer realmente ensinar as pessoas? E quer descomplicar essa parada? Quero. Porque é o seguinte, rapidamente... Ah, explica. Rapidamente é o seguinte. Eu venho de vários nichos diferentes até poder me encontrar. Eu realmente sou um herói relutante. Eu me enquadro nisso hoje em dia. Eu consigo entender isso. Por quê? Porque eu lutei contra ensinar pessoas a mexerem no celular todas as vezes. Eu achei que meu nicho era outra coisa. E depois, ao perceber minha vida, eu comecei a observar que eu tô sentado em algum lugar e vem alguém e fala cara, como que mexe nisso aqui? Me ajuda a fazer isso aqui? E aí eu comecei a perceber caraca, velho. As amigas da minha mãe, que são senhoras ou que são às vezes meninas de média idade, sempre vinham aqui em casa pra eu ensinar a fazer alguma coisa e coisa básica, sabe? E aí as pessoas ficavam falando nossa, esse moleque manja muito. Mas eu não manjo. É que eu sei algo a mais do que elas. E eu comecei a perceber cara, se encaixa perfeitamente. Foi quando eu comecei a pensar nessa Roma agora há mais ou menos um mês. Entendi. Cara, é interessante você perceber uma habilidade em você. Você percebeu que as pessoas te perguntavam isso e agora você tá escutando. A resposta é um nicho promissor. Eu já vi para o iPhone e um nicho promissor para celular como um todo eu não sei. Nunca testei. Mas eu já conheci eu já fui membro do meu Mastermind e uma pessoa que descomplicava o iPhone para pessoas de maior idade. Legal. Então isso me dá... Só que ela focaria em iPhone, né? Eu não sei se era... É muito massa focar em iPhone. Porque era o iPhone caro, né? O iPhone é caro? O iPhone é caro. É muito mais fácil. De vender para quem paga no iPhone. Quanto custa o iPhone hoje? Uns 10, e 12 mil. É por aí. É. Converte em real. O cara converte em real as pessoas não... Eu estaria foco... Se você quer uma ideia que você não pensou eu estaria mais focado ainda em só mexer com iPhone. O cara já provou que tem grana, né? Porque desembolsou de 10, 7 a 12 mil num telefone e não sabe mexer. Sobre essa questão de eu ajudar pessoas a mexerem no celular eu tenho o maior medo que é... Lista. Imagina, o povo que eu estou ensinando são pessoas que têm dificuldades para mexer. Obviamente, todo mundo que tem um celular que eu já estive falando num podcast foi uma sacada importante sobre a... Eu acho que foi manicure. Alguém perguntou em um podcast para você mas manicure não tem... É e-mail. E você disse mas manicure não tem celular? Se manicure tem celular e manicure tem e-mail. E se ela tem e-mail ela pode receber. E manicure não compra passagem de avião? Compra também. Exatamente. E se ela compra passagem de avião chega por onde? Por e-mail. Só que ela não tem e-mail? Com certeza. Ela só tem e-mail para aquilo que é importante, né? Dito tudo isso, essa pessoa que eu te falei que faz muito ela usa e-mail. E se você achar que seu público não usa e-mail você pode usar o WhatsApp. Nada que... Que vai interferir praticamente. Nada que vai interferir não. Mas na maioria das vezes que a pessoa tentou até agora que tentou usar só o WhatsApp não deu certo. Tá. E quando ela usa e pede o e-mail primeiro e depois o WhatsApp parece que a pessoa tem mais confiança. Se você pede o WhatsApp direto parece que não está certo. A pessoa fica muito desconfiada. É muito particular dela. Apesar que eu estava pensando em também educar. Eu posso fazer conteúdos muito conteúdo dizendo como usar e-mail. Por exemplo quando eu estiver lá no topo do funil Eu acho que você está tentando eu acho que você está tentando inventar uma roda que já existe. Eu acho que é o seu jeito você deve ser daquelas pessoas que arruma tudo em casa, né? Que vê um problema e arruma super esperto consegue fazer um dinheiro em reverso uma pessoa super inteligente consegue ver um problema vai lá e resolve tanto é que as pessoas vão atrás de você quando estão com problemas tecnológicos, né? Porque é isso. E esse é sua bênção e sua penitência. porque é sua bênção porque, pô, se vira aí te joga num lugar você se dá um jeito mas é sua penitência porque você tende a não querer seguir regra ou formas ou receita e aí você vai demorar muito porque tem receita uma receitinha que está lá e ela funciona bem pra caramba até pra pessoas mais velhas Então você nem começou nem tem e já está querendo inovar Ótimo inovar mas acho que você tem que fazer um básico primeiro Eu não sei exatamente como eu devo a prova com relação à minha Roma Aham Então Como a sua Roma? A minha Roma é eu ajudo profissionais de turismo a ganhar 5 mil reais em 30 dias Tá E eu posso te fazer umas perguntas de contexto antes antes de você terminar a sua E quanto você ganha por mês? Então a questão é agora na pandemia né Porque antes tem o antes da pandemia e tem o agora na pandemia Tá Tem o antes e o agora Quanto você ganha agora? Então agora eu já cheguei a ultrapassar 5 mil no mês mas varia Isso Então já ganhei 3 já ganhei 5 não menos de 3 Entendi Então de 3 a 5 é isso? Isso Entendi E ó tem o antes da pandemia mas a gente vive nesse novo normal né Eu não acho que a gente pode Eu não acho nesse novo normal é relevante pra gente O antes da pandemia você acha que não é relevante? Não até a pandemia passar Certo Porque a pandemia não passou né A gente tá vivendo agora E vai saber quando ela vai passar e como ela vai passar ela nos dá surpresas o tempo inteiro né Quando a gente acha que tá passando aí vem uma nova variante que é essa que tá vindo agora né E eu não sei Eu tô meio desligado das notícias eu não sou uma pessoa que consome muita notícia Mas eu acho que a gente tá vivendo um novo normal Tá bom? Então eu vou ficar com isso aqui Mas agora eu tenho um pouco de contexto e agora você me pergunta sobre a prova Então a questão era essa porque antes da pandemia eu já consegui fazer até mais de 10 mil reais Sim Num mês Já cheguei a fazer mais de 16 mil até né Num mês Num mês Mas como varia aquela questão E assim eu tô te falando do líquido tá Claro, claro o líquido Não O bruto é irreal Porque no turismo o turismo é muito louco É que nem eu falar pra você Ah, um carro Se eu te falar o preço do bruto de venda de carro é totalmente diferente do preço líquido quanto que eu vou ganhar É tipo corretor de imóveis Você vende um apartamento de 10 milhões mas você não ganha 10 milhões Né? Exatamente Então se eu falasse do bruto seria louco Entendeu? Claro Entendi Então eu tô falando do líquido Tá bom Faz sentido Eu acho que você falar isso na sua home ia ser legal 5 mil líquido 30 dias Já que você tá falando do líquido Aham Tá Mas eu ainda vou esperar na sua pergunta Pergunte pra mim Não, a minha pergunta era essa Porque na hora de eu mostrar a prova Eu não sei exatamente como mostro isso Ah, eu posso te falar? Essa é uma coisa que eu sei muito bem Você pega e fala Mostra pra pessoa falando que ganhou 5 mil Entendeu? É disso Eu não tenho aluno ainda Na verdade ainda tô gravando o curso Entendi Então você vai fazer um lançamento de semente Então o que você vai fazer? Você vai fazer igual eu fiz no começo Adivinha quem era o único cara que tinha feito 6 em 7 quando eu lancei o meu semente Você? É E eu falei que eu tinha feito 6 em 7 E algumas pessoas Por isso que o semente não é uma explosão E ó Eu vou te falar que você tem que ter muita paciência nesse sentido Porque não vai ser da noite pro dia Ó Vai demorar Eu vou chutar que demora mais pra uma pessoa fazer um 6 em 7 do que uma pessoa fazer 5 mil por mês no turismo Porque deve ser mais imediato essas suas dicas O 6 em 7 você sabe que dura um pouco mais de tempo pela natureza da conquista Né? Então Mas tem gente Por exemplo Gerson Aragão se não me engano Tá? Acho que eu ouvi ele falar isso Ele é um aluno meio faixa preta hoje E a Roma dele demorava mais do que fazer lançamento Que era passar em concurso E o concurso nem sempre tem A pessoa estuda Eu acho que ele demorou 3 anos pra ele ter a segunda prova dele Que não ele E ele foi lançando Foi fazendo direitinho E hoje é faixa preta Então A prova não é um sine qua non Não é um mandatório Sem ela não Ela só intensifica as coisas É óbvio, né? Mas você vai começar com você Eu não sei se a sua pergunta é Cara, como é que eu faço se eu não tenho prova? Na minha pergunta é assim Eu faço um gráfico De que maneira eu posso que a pessoa possa visualizar isso Não sei exatamente Visualizar o quê? Quando você começou Como que você apresentou essa prova de que você mesmo fez o 6 em 7 Você Apresentou Meu primeiro lançamento Não foi nem da Fórmula, tá? Bem antes Eu pedi pro meu contador fazer uma carta E assinar Eu podia mostrar a minha declaração de imposto de renda Mas é uma declaração de imposto de renda É uma coisa que tem muito mais do que o seu faturamento E são informações que não são relevantes Eu pedi pro meu contador fazer uma carta e assinar É... Print Das coisas entrando Funcionam também Esse aqui é o meu print da conta que eu recebo as paradas E eu sei que talvez você nunca tenha pensado em fazer isso porque sua conta deve entrar sair e fazer acontecer Mas com isso em mente você pode agora criar uma conta num banco digital talvez no Nubank e fazer entrar por lá Inclusive não é uma coisa não Eu acho que é legal você separar sua conta pessoa física da sua conta pessoa jurídica Mesmo que não seja provavelmente uma pessoa jurídica ainda Eu não sei como é que isso é tributado ou não Aquela coisa toda Mas você mostrar isso é importante Então você vai lapidando como você vai mostrar Ó, essa aqui é minha conta E aí você pode mostrar sua conta E se você não tiver isso você vai ter que falar Falar é uma prova menos forte do que você mostrar Mas é o que você tem Você começa com o que você tem E eventualmente você vai ter vários alunos falando isso Eventualmente quando você ensinar as suas paradas pra eles, né? Tá Entendi Eu vou dar uma olhada em como fazer isso É Isso ajuda, tá? Você mostrar isso Principalmente no começo Mas se você não consegue mostrar a paciência Você vai ter que ter um pouco mais de paciência É a casinha de tijolos Ela não é tão rápida quanto a casinha de palha não é a casinha de madeira Mas ela é mais dura a dura Eu vou dar uma olhada E aí Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada